No fim do ano passado, o governo anunciou que os trabalhadores poderão sacar todo o saldo das contas do FGTS que estavam inativas, das contas inativas. Mas você sabe como consultar seu saldo e locais para sacar o benefício? Não? Então acompanhe nossa reportagem. Depois que o governo anunciou que os trabalhadores vão poder sacar o saldo do FGTS de contas inativas, muitos correram para saber qual é a quantia que eles vão poder recuperar. O que pouca gente não sabe é que além do site e também das agências da Caixa Econômica Federal, é possível consultar o saldo pelo celular. O aplicativo do FGTS pode ser baixado nos smartphones e tablets com versões compatíveis ao sistema Android, iOS e Windows. Há uma série de aplicativos disponíveis com o nome FGTS, mas o aplicativo oficial leva o nome da Caixa Econômica Federal. O cadastro é bem simples e fácil. Quem ainda não possui a senha da internet obtida pelo site da Caixa deve recolher a opção Primeiro Acesso, que aparece na parte inferior da primeira tela do aplicativo. Quem já possui o cadastro pode fazer o login da forma como é feito pela web. Depois de aceitar os termos, digite seu NIS. O NIS é o Número de Identificação Social do Trabalhador e pode ser consultado nos extratos do Fundo de Garantia, no Cartão Cidadão ou na própria Carteira de Trabalho. Digite o número sem pontos e sem hífens. Preencha seus dados pessoais. Crie uma senha. Ela deve conter entre seis a oito caracteres alfanuméricos, números e ou letras, como a criada pelo site da Caixa. Digite-as duas vezes. Confirme e clique em Cadastrar. Com a conta já cadastrada, digite seu número do NIS, PIS ou PASEP e a senha para consultar o Fundo de Garantia. Nesta etapa, quem ainda não tiver uma senha da internet pode usar a senha do Cartão Cidadão. Se seu saldo estiver em uma conta inativa, que teve o contrato de trabalho suspenso até dia 31 de dezembro de 2015, você poderá resgatar todo o valor desta conta. Os saques serão permitidos a partir de março, dentre um calendário que será divulgado pelo governo. As contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são criadas quando o trabalhador deixa o emprego. Atualmente, ele só pode sacar o dinheiro em alguns casos. Quando se aposenta, quando compra a casa própria ou quando completa três anos desempregado.